Vocês vão precisar dos moldes dos menininhos do BTS que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e de EVA preto. Cole os moldes neste EVA preto. Com os moldes já prontos nós vamos fazer um furinho no topo da cabecinha de cada bonequinho e em seguida passar a argolinha do chaveiro. E assim ficou pronto mais uma lembrancinha da festa do BTS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!